O que você não tem nada? Eita ferro! Ela é muito agitada. Eita, mas tu gosta de morder, hein? Ai, meu dedo! Ele mandava um caldo só. Rapaz, calma, calma, calma. Estou muito nervosa, fica mais calminha. Ai, caramba! Bem ali! Você deu um fute bem aqui, minha filha! Bem aqui! Ai, ai, ai! Ai, caramba! Você deu um fute bem aqui, minha filha! Com licença mais! Com licença mais drosmo Vixi, ela não tá gostando, muito não!!! Estratinho. Nada de muitoности, né? Obrigado.